A linguagem do cinema é muito mais próxima da gente, talvez, do que todas as outras artes que se pense hoje. A gente pensa em cinema como produto, mas também deve pensar o cinema como uma comunicação. Então, se é assim, você conseguir levantar questões de ética com uma linguagem que é muito mais próxima da gente, pelo menos de mim e das pessoas que gostam do cinema, eu acho que isso se torna mais vivo. A gente vê a ética acontecer ou não acontecer nos personagens, tornam as coisas mais palpáveis para que a ética não seja simplesmente uma palavra, ou um conceito, ou alguma coisa. Também como a produção audiovisual, como as peças cinematográficas, como os trabalhos, representam valores éticos e até nos mostram qual é a ética que circula nessas peças, nesses trabalhos. E isso pode ser um espelho para os alunos, quer dizer, um espelho onde você veja como a ética está projetada, mas também pode ser a expressão de um coletivo da nossa própria época, da nossa cultura do que nós estamos entendendo por ética. Por exemplo, se você fizesse uma consulta para a sociedade, se a sociedade é a favor da pena de morte, vai ser uma votação massacrante. A maioria vai querer a pena de morte. Mas isso é certo, é isso que deve ser feito, é isso que a sociedade deve fazer. É a mesma coisa em um programa de sensacionalismo, mostrar o drama, como o caso de um dos filmes que está nessa mostra, mostrar a morte de um âncora ao vivo. Vai ter audiência? Vai ter uma audiência enorme, mas aquilo é o que deve ser mostrado. Veja um clássico de 1951, que é a campanha dos sete agudos, que é uma das obras pioneiras. Para ter uma ideia, o livro A Sociedade do Espetáculo, o Louis Vuitton, foi escrito em 1966, quer dizer, quase, esse filme antecipa, em 20 anos, essa teorização de um pensador francês sobre a sociedade do espetáculo. Esse filme é sobre essa sociedade do espetáculo. Nosso aluno tem que estar preparado para essa temática, para o dia a dia das organizações. como funciona a organização, o que é ético, o que não é ético, como nós profissionais nos envolvemos com a organização, até que ponto nós vamos ter que executar uma comunicação fluente sem ferir a nossa ética pessoal e a própria ética da sociedade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL